Beijo a gente como o sol Meu abraço quente é o meu pessoal O tempo é que não passa sem você Custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto eu não fumo você E o resto ao tempo vai dizer amor Tô surto o meu amor demais É o amor que a gente faz Com você especial Vamos lá virar carnaval Com você nota 10 eu tenho igual Se tu quer me ter tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pés de pés Canta morre sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz